Gente, e terminou ontem o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023 à Receita Federal. E os contribuintes que não entregaram, gente, há tempo, está sujeito à multa, viu? E corre o risco de ter o CPF bloqueado. A reportagem é do Israel Espíndola. A Receita Federal já começou a pagar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que declararam o Imposto de Renda no início do prazo e estão na fila de prioritários. Em todo o país serão contemplados no primeiro lote idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo PIX, como explica o contador Amarildo Ferreira. Na verdade, esse primeiro lote, o governo deu prioridade para os aposentados e para as pessoas portadoras de doenças, então ele deu essa prioridade. Mas a cada 30 dias vai ter um lote, mesmo para aqueles que ainda não vieram nesse primeiro lote, não desanime, fique na expectativa que no próximo com certeza vai virar. Porém, é bom ele fazer o acompanhamento, porque de repente ele pode ter caído na malha fina e às vezes por questão de uma retificadora ele já resolve e a restituição dele vai estar disponível. A Receita Federal divulgou as novas datas para pagamento da restituição. Aproveite para anotar. O segundo lote será pago a partir de 30 de junho, terceiro lote em 31 de julho, o quarto lote em 31 de agosto e o quinto lote em 29 de setembro. De acordo com informações da Receita Federal, foram entregues em todo o Mato Grosso do Sul mais de 550 mil declarações. Deste total, 32 mil são de Três Lagoas. Os contribuintes que não entregaram estão sujeitos à multa de R$ 165,70 a 20% do imposto devido. E se você faz parte desse grupo, o contador Amarildo orienta a entregar a declaração incompleta e somente depois incluir informações que faltaram por meio de retificação. Dessa maneira, segundo ele, é possível evitar problemas com a Receita Federal. Nesse caso, mesmo que ele perdeu o prazo, ele procura regularizar a sua situação para evitar aborrecimentos. Porém, a partir de hoje, ele vai estar sujeito à multa. Essa multa, o valor mínimo dela é R$ 165,74 e aí é até 1% do valor do imposto devido. O que for maior, no caso, vai ser cobrado pela Receita como multa. Mas vale a pena ele procurar o seu contador da desconfiança para poder estar regularizando a sua situação o mais rápido possível. Vale ressaltar que o contribuinte que não entregou a declaração do imposto de renda terá muitas dores de cabeças, como o CPF suspenso e até mesmo cair na malha fina. Sim, claro, com o CPF pendente de regularização, ele não vai ter acesso, muitas vezes, a benefícios, também a linha de crédito junto às instituições financeiras. Então, vai impedir ele de fazer inúmeras situações que ele não vai ter acesso mais.